Olá, amores! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo. Vocês já podem ver no título o conteúdo deste vídeo aqui. Eu estou com um sorriso de orelha a orelha e eu não consigo tirar este sorriso. Até tenho que ver se o botão está nos dentes. Mas eu estou muito feliz com este vídeo. Como vocês podem ver no título, eu comprei uma casinha. Finalmente posso partilhar isto com vocês, porque isto já é algo que eu tenho guardado para vos contar há muitos anos. Vocês vão perceber ao longo deste vídeo há quanto tempo eu já tenho este segredo guardado. E vão perceber também o porquê. Os updates foram muito lentes, foram feitos lentamente ao longo do tempo. Então este vídeo inclui takes desde 2016, desde quando eu comprei a casinha em 2016. E eu acredito que, tendo takes tão soltos assim no tempo, o vídeo traga algumas dúvidas a mais e não respostas. Por isso, deixem comentários abaixo com as vossas dúvidas. Sigam o Instagram. Eu vou partilhar no Stories caixinhas de perguntas específicas sobre a casinha para que vocês deixem todas as questões e eu possa responder em breve, está bem? E aqui neste vídeo, apenas vos posso dizer que, introduzindo o vídeo, que os takes começaram a ser gravados em 2016, quando eu comprei a casinha, e que esse foi um dos motivos que me fez não contar logo. Foi que eu sabia que o processo ia ser longo, de certa forma. Então eu queria partilhar com vocês só quando fizesse sentido. E eu acho que agora faz sentido. Por isso, espero que vocês tenham ficado muito felizes com esta novidade. Que sigam aqui o canal para não perderem toda a saga de reconstrução de uma casinha rústica. E, enfim, amores, contem-me tudo nos comentários. E fiquem agora com o vídeo que começou a ser gravado há muito tempo atrás. Eu estou muito diferente, está bem? Não reparem nisso, reparem mais no conteúdo. Hoje é dia 27 de junho. E eu acabei de telefonar para a imobiliária a dizer que vou comprar a casa e para a senhora dar início aos papéis. Que durante esta semana ou na próxima eu vou assiná-los lá a Guimarães. Hoje é dia 30 de junho. Amanhã é dia 1. Amanhã é o dia da escritura da casa. É o dia em que eu vou ao cartório assinar os papéis. Estou um bocadinho ansiosa. Eu preferia que a minha família estivesse comigo. Mas não vai ser possível. Vão estar todos ocupados nessa altura. E o cartório é uma coisa que eu não sabia, mas que é marcada... Só dá para atender uma pessoa cada vez e é por hora marcada, tudo assim. E então tem mesmo de ser amanhã. Mas pronto, vai correr tudo bem, de certeza. Eu vou com a dona Rosa, que é a mãe da minha cominhada Ana. Eu gosto muito da dona Rosa e ela vai comigo para não ir sozinha. Por isso, sei lá, eu não sei se vai dar para mostrar alguma coisa. Hoje é dia 1 de julho. Eu acabei de me arranjar. É super cedo. Acordei cedo, mas dormi bem. E acabei de me arranjar. Vou buscar a dona Rosa e o senhor António, que vão comigo fazer a escritura da casa e tratar dos papéis finais para ficar com a casa em meu nome e tudo certinho. E pronto, eu estou muito calma, por acaso. E pronto, vamos ver como corre. Já é de tarde, amor. Dia 1 de julho na mesma. E eu, a minha cunhada, o meu irmão, o tio da minha cunhada, a mãe da minha cunhada, o pai da minha cunhada, vamos todos à casinha agora. Vamos ver melhor o espaço. Vai ser a primeira vez que eu vou à casa depois de a ter comprado. E, entretanto, já marquei com alguns senhores para irem ver a obra. Para fazerem o orçamento da possível obra. Acabei agora de ligar para o arquiteto. Acho que estou na casinha, como vocês estão a ver. Hoje é dia 4 de novembro de 2016. E eu acabei de ligar para o arquiteto a dizer exatamente que era para avançar com o projeto e que quer começar com o que é que é este cabelo aqui, o que é que é isto. E que quer avançar com o projeto. Isto não vai ao lado meu, esqueçam. Agora ele vai-me mandar o contacto de um topógrafo para começar a fazer a análise. E para depois, a partir daí, eles começarem a trabalhar realmente. E depois, nessa altura, vou reunir com eles. Vou falar melhor o que é que eu quero da casa, o que é que eu espero da casa. Quanto é que eu pretendo gastar em obras na casa. Essas coisas todas. E estou super entusiasmada, porque está a começar. Eu estou a tapar o Senas. Não sei se vocês estão a ouvir alguma coisa, mas pronto. Olá, amores. Hoje é dia 21 de novembro. Estou aqui na casinha, porque vim ter com o senhor topógrafo, que está a tirar a análise. E a fazer a análise do terreno e da área. Para depois começarmos, então, finalmente, o projeto para a casinha. Eu vou comprar uma vassoura e umas luvas para conseguir vasculhar uns sítios lá da casinha que têm tênis de aranha e eu não consigo, porque tenho assim um bocadinho de aranhas. E então, eu estou aqui no chinês para comprar vassoura, luvas. Ah, e outra coisa. Hoje eu vou ter também a primeira reunião com os arquitetos, mas eu já vou falar mais sobre isso. Espera aí. Então, amores, como eu vos estava a contar lá nos chineses, hoje é dia 7 de janeiro, sábado, e vou ter a primeira reunião com os arquitetos. Eles vêm à casinha, vão tirar só umas medidas que eles querem ver também o espaço e, em princípio, o projeto vai começar oficialmente a ser feito hoje. O topógrafo, entretanto, já me mandou as coisas no fim do ano, no fim de dezembro e eu já mandei tudo para os arquitetos, eles já estiveram a estudar as cenas. Então, já vêm aqui com uma lista de coisas que querem ver com atenção na casinha e é isso que vamos fazer hoje. Como eu vos tinha dito, nos chineses, comprei uma vassoura. Olhem aqui. Está aqui a vassoura e comprei também uma pá. Não sei porquê comprei a pá, visto que eu não vou limpar nada. Mas a vassoura é mesmo só para ajudar com as tênis de aranha. Mas eu achei que fazia sentido comprar as duas coisas. Ai! E comprei também umas luvas que eu vou levar agora para a casinha. Comprei também umas luvas porque eu tenho medo de tocar nos bichos. E assim, vou com as luvas que assim não sinto nada se tocar neles. Vou gritar na mesma, mas pelo menos não sinto nada nas mãos. Hoje é dia 23 de Fevereiro, amores. Eu estou super entusiasmada. O arquiteto telefonou-me já há uma semana atrás a dizer que já tinha desenhado a planta da minha casa e que eu podia fazer alguns ajustes, dizer o que é que eu preferia ou não. Ele já sabe o que eu quero. Portanto, ele desenhou baseando-se naquilo que eu já lhe disse. Mas hoje eu vou ver, de facto, aquilo que ele fez, as plantas que ele fez e vou, então, decidir o que é que eu quero mudar ou não para depois, sim, fazerem o projeto e o projeto já não pode ser alterado. Ai, é sério. Enfim, parece que este processo está a ser super lento e é verdade. Todas as coisas têm o seu tempo e demoram o seu tempo. Olá, amores. Hoje é dia 8 de Março de 2017. Ontem o arquiteto enviou-me por e-mail as novas plantas. A última vez que eu falei com vocês disse que ia ver as plantas que ele tinha feito, quer do piso do resto do chão, quer do piso superior. Na altura, eu não fiquei totalmente satisfeita com as plantas que eu vi. É claro que havia muitas coisas que estavam exatamente como eu tinha explicado, outras nem por isso. E, então, o que o arquiteto me sugeriu foi que eu redesenhasse as plantas à minha maneira, aquelas que ele fez e as aperfeiçoasse da forma que eu gostaria. Aperfeiçoar é relativo, não é? E, então, eu fiz isso no dia seguinte. Fiz as plantas eu, com os meus desenhos, os meus rascunhos, as minhas anotações e enviei-lhe. E recebi, então, no dia 7 de Março, que foi ontem, recebi por e-mail as atualizações. Ele hoje já me ligou, já falámos, já estivemos a ver aqui alguns detalhes e, tipo, o resto do chão está basicamente pronto. E o piso superior, só falta uns pequeninos detalhes, uma coisa mínima. E para a semana, eu vou a Guimarães outra vez e já vou resolver essas coisinhas. Estou aqui no dia 17 de Abril, dia seguinte à Páscoa. E eu vim aqui com o Sr. Fernando, que é o pai da minha cunhada, Ana, e com o meu pai. Viemos comprar alguns materiais para fazer a divisão do meu quintal com o quintal do vizinho. Agora estamos a ver cimento. Acho que é este, pai. Oh, endurecimento rápido. Já está o pátio dividido. O objetivo de nós fazermos agora esta cercazinha de rede é só dividir fisicamente o espaço porque na planta original da casa e na casa dos vizinhos há uma divisão entre os pátios. Por isso, digamos que eu tenho um espaço e o vizinho do lado tem outro espaço, mas ele não está dividido fisicamente, apesar de na planta estar. E então é isso que vamos a fazer. Vamos a fazer só de forma muito simples uma divisão física. Não é para ficar posteriormente. É só mesmo para ficar dividido já. E assim é mais fácil depois, quando se fizer obras, quando se mexer nisto, saber onde é que termina um terreno, onde é que começa outro. É muito mais fácil. Daí estarmos a intervir agora e a fazer esta cercazinha agora. Eu estive a ver o vlog, amor, já a ajeitar o vlog que eu tenho feito ao longo deste ano. Já está quase a fazer um ano que este vlog começou. E eu estive a ver todos os takes e a organizar as datas de tudo. E a verdade é que eu deixei algumas informações assim um bocado soltas demais. É claro que eu vou querer que vocês deixem comentários abaixo com perguntas para responder no próximo vídeo. Mas o que eu vos posso adiantar é que eu decidi trabalhar com um arquiteto e chamar um arquiteto para fazer o projeto da casa porque a casinha tem só o resto do chão. Atualmente eu queria subir um piso à casa. Depois de me informar na Câmara de que isso era possível, decidi chamar então um arquiteto para fazer um projeto como deve ser para depois entrar na Câmara e para a Câmara aprovar e para depois as obras serem feitas. Ontem, dia 26 de Julho, foi o dia em que eu assinei o projeto para que eu desse entrada finalmente na Câmara. Assinei monos de folhas. O projeto é tipo uma pasta gigante, cheia de várias especificações. É uma coisa bem complexa, bem burocrática. E eu assinei imensa coisa. Filmei apenas uns breves instantes disso. E agora vou ter de aguardar cerca de dois meses para a Câmara aprovar, se aprovar, se tiver tudo certo. E depois disso a Câmara vai pedir as especificidades da casa, as especialidades, acho que é isso. E vão ser mais dois meses para aprovar essa situação também. Ou seja, no total, quatro meses. Basicamente até ao fim do ano. São processos bem demorados, são coisas bem demoradas. E tudo isto deixa-me um bocadinho ansiosa, mas muito feliz ao mesmo tempo. Na última vez que eu vos falei, disse que o projeto ia demorar bastante a ser aprovado, cerca de dois meses. Mentira. Não demorou sequer um mês a ser aprovado. Hoje é dia 22 de Setembro de 2017. O projeto já foi aprovado. Estão neste momento a elaborar o projeto com as especificidades, gás, luz, essas coisas todas. Gás que no caso não vai levar, mas é preciso ter esse tipo de plano, esse tipo de projeto também para apresentar. E o arquiteto ligou-me hoje e deixou-me assim bem feliz, porque vamos já começar a fazer o caderno de encargos. O caderno de encargos é um caderno que vai levar tudo o que a casa vai levar. Que tipo de chão, que tipo de mosaicos, que tipo de tintas, que cores, tudo. Então, tudo que é a casa em si e decoração em bruto da casa já vai ser escolhida agora, já vai ser mais ou menos decidida agora. Estou aqui na casinha. Hoje é dia 22 de Fevereiro de 2018. Hoje vai ser a primeira reunião com o arquiteto para começarmos a organizar as coisas para pedir orçamentos. Sexta-feira passada chegou finalmente a ordem da Câmara a dizer que eu posso levantar a qualquer momento já a licença de construção. Estou bem feliz. Não há nada que me dê mais paz do que estar neste processo. E pronto. O que é que eu tenho aqui mais na casinha? Nada. Tem uma vassoura e uma pá que estou ali a olhar para mim no canto. Olhem só. Olhem só. pá e uma vassoura extremamente úteis neste momento aqui dentro da casa. Ah, é verdade. Numa das últimas vezes que vim aqui eu mostrei-vos que o senhor do lado que tinha comprado as outras duas casas tinha feito um muro e já ajeitou o muro. Já está finalizado e as casas do lado já estão bem adiantadas. E eu vou mostrar-vos como é que está o muro lá fora. Acho que vocês ainda não tinham visto. Mas é assim que está o muro. Ele está então com 1,80m. E aqui é a parte que vai toda abaixo do meu pátio que é uma arrecadação que aqui estava quando comprei a casinha que tem duas portas aquela ali que vocês viram e esta aqui. Isto é tudo para deitar abaixo. Isto não está aqui a fazer nada. Ó, só tralha. Ontem estive com o arquiteto nem vos mostrei os cadernos de encargos já pronto o estudo organizado para entregar aos construtores para começar a pedir os orçamentos mas pronto não vos mostrei nada disso. De qualquer forma eu fiquei com um caderno de encargos e o arquiteto com o outro ele vai entregar a alguns construtores e eu fiquei com um para entregar a outros construtores que eu conheço e foi isso que eu fiz hoje. Já entreguei o primeiro logo no dia seguinte não perdi tempo assim que eu saí de casa do arquiteto liguei a um construtor que eu conhecia quem eu já tinha pedido um orçamento na altura em que comprei a casinha e pedi-lhe o orçamento na altura para reconstruir a parte de baixo antes de eu pensar em realmente fazer um projeto para subir e então como eu gostei do orçamento dele gostei da forma dele trabalhar eu decidi entregar-lhe também agora o caderno de encargos. estamos em maio maio e só agora exatamente neste momento recebi o primeiro orçamento para a construção reconstrução da casinha e o orçamento apesar de ter demorado séculos a ser feito demorou muito mais do que era previsto do que era suposto não vem como eu pedi o orçamento só tem o preço final não tem o preço de todas as coisas detalhadas que vão ser feitas na casa e o custo de cada uma ou seja tem o orçamento mas não tem orçamento nenhum resumindo não está o orçamento pronto mas o preço que a casa vai custar finalizada é basicamente o preço que eu e o arquiteto já tínhamos falado que seria daí ser fundamental ter tudo especificado para poder tirar o que não quer ou adicionar coisas caso seja necessário por isso estas coisas são extremamente demoradas e eu percebo porque é que muita gente prefere comprar uma casa já pronta mesmo que isso possa sair muito mais caro no fim porque realmente são coisas muito demoradas isto dos projetos isto dos orçamentos são coisas demoradas e que estão sempre a ir e a vir agora vou ter de mandar o orçamento para trás para pedir essas coisas que são essenciais olá amores como é que vocês estão já não falava com vocês há muito tempo estou bem emocionada acabei de sair de mais um construtor e estive a falar com ele imenso tempo e foi estranho porque emocionámo-nos juntos e foi estranho foi estranho isso porque durante todo este ano 2019 eu não consegui olhar para o projeto da casa não consegui ir buscar orçamentos eu não consegui dedicar-me a isto por dois motivos primeiro porque estava muito dedicada a terminar o doutoramento se bem que eu não tive de trabalhar propriamente na tese durante o ano mas estava sempre com aquela expectativa de o acabar de acabar o doutoramento de vez e depois porque também estive muito dedicada a fazer vídeos no YouTube às obras dos meus pais como vocês sabem e então foi um ano muito complicado muito tenso muito e eu quando me lembrava da casinha e do projeto da casinha sentia-me culpada por não conseguir avançar por não conseguir tomar uma decisão o que é que acontece? o projeto da casa foi feito está feito tem um valor alto eu sei que a casa só por ter o projeto aprovado na câmara a casa valorizou três, quatro, cinco vezes eu tenho noção que fiz um investimento quando fiz o projeto e a minha intenção era simples era tentar subir a casa subir um piso à casa e fazer tudo com calma conforme eu fosse podendo a questão é que as exigências camarárias são muito mais do que aquilo que eu imaginava e comecei a pressionar-me comecei a pressionar-me a tomar uma decisão o mais rapidamente possível e agora estava a falar com o senhor construtor de onde eu saí agora e ele realmente falou-me das opções e eu já conhecia essas opções mas refletir novamente sobre elas fez-me ficar muito emocionada porque não é nada de mal é uma coisa ótima mas a pressão que eu ponho em mim mesma para tomar uma decisão é grande e isso é chato quando uma pessoa tende a pressionar-se e desnecessário porque uma pessoa não precisa de se pressionar assim mas pronto então o que é que acontece? há muitas opções ok assim em cima da mesa vender a casa com o projeto para ganhar muito dinheirinho com isso visto que a casa valorizou imenso com o projeto aprovado na Câmara essa é uma hipótese sim outra hipótese encontrar um orçamento negociar um orçamento e tentar avançar com a construção do piso superior e tudo como eu tinha pensado do início também ainda está em cima da mesa essa opção outra opção é compor a casa como ela está se bem com um bocadinho de como é que eu ia dizer estender um bocadinho a casa mas compor só o piso térreo o resto de chão e compor a casa como está e morar nela há opção também de compor o piso térreo e alugá-la há opção de tudo amor está muita coisa em cima da mesa e conforme o tempo avança eu tenho não me confundindo mais mas ficado mais dispersa as minhas ideias ficam mais dispersas então é bem complicado isso bem complicado uma pessoa se decidir é mau não não é uma decisão má eu não estou a dever nada a ninguém a casa está paga graças a Deus então não é propriamente mau eu é que me pressiono a tomar uma decisão a decisão o mais rápido possível é a verdade é isso o que está a acontecer e é por isso que eu fiquei emocionada e o senhor ficou emocionada e depois começou também a desabafar olhem amor foi uma confusão vocês não imaginam foi muito giro então foi por isso que eu fiquei assim mais emocionada e pronto foi uma conversa engraçada que tivemos engraçada com os trajetores ao mesmo tempo mas é isso amor está uma confusão mas eu não vou pensar demais nisto não vou pressionar mais porque já chega já chega de me pressionar e eu tenho tendência a fazer isso em todas as coisas é só que a casa é um projeto um pouco maior ainda não é é uma decisão importante e eu sinto que esta pressão que eu estou a pôr a mim mesma vai resultar numa boa decisão mas por isso estou tranquila mas eu não consigo evitar sentir assim sentir isto não consigo evitar portanto amor eu não sei o que é de fazer ainda mas eu vou decidir em breve a sério estou emocionada outra vez mas o que é que se passa socorro eu sinto que me está a sair um peso de cima a estar a falar disto eu estava muito ansiosa por gravar esta introdução e esta conclusão deste vídeo especificamente estava muito ansiosa porque eu sei que é uma coisa que vos interessa que vocês queriam muito ver aqui e ao mesmo tempo eu queria muito muito partilhar então eu sentia que muitas vezes eu ia à casinha ia tratar certas coisas queria muito partilhar com vocês pedir-vos opinião pedir-vos sugestões e eu não podia porque ainda não tinha revelado isto eu não podia porquê porque revelando antes muitos anos atrás revelando isto há alguns anos atrás logo que comprei a casinha por exemplo eu ia ter ao longo de todos estes anos muitas perguntas muitas questões muita pressão que eu não ia querer sentir ao mesmo tempo que eu precisava de vocês e que queria partilhar sabia que por outro lado eu ia ter alguma pressão e há processos que não dependem só de mim que não são rápidos quanto eu gostaria mesmo agora eu estou a partilhar isto mas eu não sei até que ponto as coisas vão ser rápidas daqui para frente estou a entender mas de qualquer forma o que interessa é o que eu sinto e eu sinto que faz sentido partilhar agora e há um deste mês mais novidades sobre a casinha sairão aqui no canal e lá no Instagram portanto sigam em todo o lado e fiquem aqui bem coladinhas a mim porque agora já posso falar disso de forma muito mais aberta e fico muito muito feliz com isso portanto é isso amor espero que tenham gostado da novidade deixem as vossas questões aqui passem no Instagram para também deixarem perguntas lá no Stories quando eu abri a caixinha de perguntas e é isso um beijo enorme e até ao próximo vídeo